Música Bem-vindos ao Mais Chabado para a Especial No programa de hoje eu vou falar sobre o retorno da Jessica Jones Que é esse encadernado Jessica Jones afastado A equipe criativa é o Brian Michael Baines com o Gaidos Michael Gaidos e as cores do Matt Hollisworth E com a capa do David Mack É a equipe criativa original da série de Alias Que foi feita em 2001 De 2001, no início dos anos 2000 Teve 26 edições mais ou menos E o legal do retorno dessa equipe É que eu já disse num vídeo, eu deixo o link aqui embaixo Mas a Jessica Jones é uma personagem recente Foi criada em 2001 por essa equipe criativa A ideia do Baines era fazer uma história investigativa para o selo Max Um selo mais adulto Um com personagens mais sarcásticos Em relação a essa vida super heróica Na verdade até se desligando da vida super heróica Com a Jessica Drew, que é a Mulher-Aranha Só que a Marvel não deixou usar essa personagem E aí ele criou uma nova Jessica Que foi a Jessica Jones O sucesso dela foi tremendo Que ela inclusive tem um seriado na Netflix É engraçado que... e na verdade é bom e ganha uma consistência Que a Jessica Jones é pouco trabalhada com outros autores Mas tirando... só o Baines na verdade usou a personagem em mensais Primeiro no Ailhas Que teve esses 26 números Depois teve uma série chamada Pulse Que foi outro desenhista Se não me engano... Eu vou falar besteira... eu acho que foi a Sarah Picelli Que trabalhou com ele no... No Homem-Aranha Ultimate Mas eu não tenho certeza Mas enfim... era um traço completamente diferente Um pouco mais... mais cartoon Então até a história tinha essa tendência Mas que durou cerca de 15 edições também Era ela se encontrando com outros personagens Quase mais ligada não à investigação própria Mas ao jornal do JJ O Clarim Diário E aí agora após Guerras Secretas Eles voltam para a personagem Além disso é o canto do cisne Não da personagem Mas talvez dessa equipe criativa Porque o Brian Bacon Baines saiu da Marvel Então foi a última coisa que ele fez por completo São 18 edições Que devem girar 3 encadernados aqui no Brasil Terminou agora em abril A 18ª edição A última que foi lançada Do que se trata essa revista? Como eu disse... ela se passa depois de Guerras Secretas E durante essa saga Guerras Secretas Teve um hiato de 8 meses Onde tudo poderia ter acontecido Mudando o status quo dos personagens e tal Mas que pouquíssimos... Pouquíssimos personagens realmente explicaram o que aconteceu com eles Nesse caso... A gente começa logo... Logo começa a gente descobre que a Jessica Jones está presa Ela está sendo solta na verdade E a gente não sabe o que é... Por que ela foi presa... Quais os motivos e tal Mas a liberdade dela está sendo bem... Bem calma... Estão deixando ela sair bem... bem de boa Ela sai voando de lá... Ninguém levou helicóptero, barco ou qualquer coisa assim... Então ela resolve sair usando as próprias pernas Ela está pulando... esse voo meio estranho que ela tem E... bem... E aí a ideia é ela tentar voltar... A ter a sua vida comum... Como investigadora... A primeira investigação que ela vai fazer... Ela é contratada por uma mulher que quer descobrir por que o marido dela... Acha que vem de uma realidade paralela... A Jessica não aceita... Ela não entende muito isso... Ela é bem alheia... A todo esse universo fantástico de super-herói... Ela sempre age com bastante... Sarcasmo... Com qualquer coisa fantasiosa... Que possa acontecer... Em torno dela... Mas essa investigação vai levar a uma... Ela ter contato a uma teoria... Teoria conspiratória cósmica... Onde heróis... Estavam destruindo a própria... Estavam destruindo várias terras paralelas... Para salvar o próprio universo... Ela fica meio com o pé atrás... Não sabe se isso aconteceu ou não... O mundo... De certa forma... Não tem muita certeza... Não sabe que isso aconteceu... A única pessoa que sabe é esse cara que vem... De uma realidade paralela... Coincidências ou não... Alguém... Os leitores sabem que isso... É um caso real... A segunda... A segunda linha... A segunda linha narrativa que a gente tem... É que... Durante o período que ela esteve presa... Ela escondeu a filha dela... De todo mundo... Ninguém sabe onde está... Inclusive... O Luke Cage... Que vai tirar satisfação... Tentando saber onde está a filha... Que foi escondida... Já... Pelo menos esses oito meses... Talvez... A garota... Está há bastante tempo... Afastada... E aí ele tenta... Descobrir... A força... O que aconteceu... E isso vai gerar um monte de... Ele não chega a bater... Não tem uma briga... Entre os dois... Física... Mas isso vai gerar uma... Complicação... Bem... Bem interessante... Bem engraçada... Por ser... Pela sua atualidade... Porque essas imagens... Elas foram captadas por... Por... Filmagem de câmera... De... De... De rua... E elas vazam... E vai dar... Vai ser... Vai trazer a complicação para o Luke Cage... A questão de violência doméstica... No meio disso a gente tem... Uma... Uma outra investigação que vai correr... Meio que em paralelo... Mas é uma mulher que está tentando... Contratar... Uma advogada... Humana... Que quer contratar... A... 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 Jessica Jones... Para... Tentar... Fazer ela descobrir... Segredos sobre os super-heróis... A... Essa mulher... Ela está tentando evitar... Novas... Novas mortes causadas por super-heróis... E um dos capangas que ela tem... É o... Mancha... Eu gosto bastante desse personagem... Pela bizarrice dos poderes que ele tem... E ele é um personagem... Bastante forte... Mas acho pouco trabalhado... Bem... Essa é a edição... Eu acho que falei bastante sobre o que aconteceu... Esse aqui é o carinha que vem de outra realidade... E fala várias coisas sobre... O multiverso... Para... Para Jessica Jones... E... Bem... É um retorno bem legal... Parece que... Você nem sente... Na verdade... Que ficou... Uns 10 anos... Sem ter revista da Jessica Jones... Ela tem... Ela tem... Ela é uma... Continuação natural... Do Alias... Talvez até por esse... Afastamento... Cronológico... Esse... Não uso... Da personagem... De uma forma mais padrão... A gente consegue ligar... Linkar... O Alias... Ao Jessica Jones... De uma forma... Completamente... Orgânica... Então... Quem gosta da personagem... Por causa dos quadrinhos... Quem... Assiste o seriado... Gostou... Também vale a pena... É uma boa... É uma boa leitura... Para um... Um personagem mais sarcástico... Talvez um pouco mais adulto... Com uma arte... Que explora... Justamente... Essa... Essa coisa mais natural... E até mais... Mais dark... Que é o dia a dia... Não sobrenatural... Mas simplesmente o dia a dia... Que não é... Fácil para ninguém... Então é isso... Jessica Jones afastada... Curtam o vídeo... Assinem o canal... Comentem... Assinem também lá no Facebook... Mas comentem aqui o que vocês acham dessa fase... O que vocês acham dessa equipe criativa e da personagem... Voltando todos juntos... Para uma nova... Para uma nova série... Com que a gente... Como eu disse... Tem 18 volumes... São 3 encadernados... Espero que a Panini publique tudo esse ano... E aí já mata isso... E a gente tem toda a história... Completa... Espero que tenham gostado... Curtam tudo... E a gente se vê no próximo episódio... Bons quadrinhos... Tchau... Tchau...